Mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News e dessa vez eu vou falar de novo do Dey Coval, Banco de Investimento, Dey Coval, a conta, Banco Digital ou Conta Digital Dey Coval. O Dey Coval é um banco de investimento que tinha no seu portfólio cartão de crédito também. Mas antes de eu falar como era adquirido esse cartão e como vai ser adquirido agora, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Dá aquela força para nós aí que é de graça, que não vai custar nada para você, basta clicar e inscrever-se e se você quiser, clique no sininho para receber novos vídeos, ok? Porque assim sair vídeos novos, o YouTube vai te avisar que sai vídeo novo aqui no canal, não é necessário você pesquisar e deixa o seu like, também não tem problema no seu dislike e no seu comentário. Lembrando que esse comentário, peço que seja um comentário moral, dentro da moral, ok galera? O Dey Coval, ele já existia, como eu falei, como Banco Digital de Investimento, ok? E para você ter o direito ao cartão de crédito do Dey Coval, você teria que ter, no mínimo, R$ 50 mil investido neles, em qualquer plataforma de investimento, que era ele te oferecer o cartão de crédito, não só te oferecia os cartões de crédito em cima daquele dinheiro que você depositava, nesse caso, que você investia, a partir de R$ 50 mil, como também poderia te oferecer um empréstimo a juros baixíssimo. Nesse caso, como é a partir de R$ 50 mil e eu tenho vários bancos e o meu dinheiro está espalhado por todos os bancos, porque eu não tenho muita quantia para colocar em todos os bancos, eu tinha, sim, uma conta aberta no Dey Coval, investimento, mas não chegava a ter o valor do cartão de crédito, que ele estava oferecendo o cartão de crédito, acima de R$ 50 mil de investimento. E aí eu fui deixando, fui passando, passando, e galera, então o seguinte, recebi uma ligação do Dey Coval, quando eles mudaram a política de aprovação do cartão de crédito, que eu vou falar para vocês agora, eles mudaram a política, eles ligaram para mim, me oferecendo o cartão de crédito da Dey Coval, e eu, lógico, aceitei. Então, mais um cartão na minha coleção, agora são 21 cartões. Fui aprovado, lógico, se eles me ofereceram, porque já estava pré-aprovado. Então, fui aprovado e o cartão já está para chegar. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês, que inclusive nem sei a cor do cartão. Ok? Já sei o limite, mas o limite é baixo. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo, assim que chegar, eu vou mostrar o cartão e vou falar o limite, ok? Mas para você estar pedindo agora, nessa nova modo de aprovação de cartão de crédito da Dey Coval, é muito fácil. Se você não quer abrir uma conta no Dey Coval, se você quiser abrir uma conta, maravilha! Basta você baixar o aplicativo Dey Coval, Banco Dey Coval, ok? Baixa o aplicativo Banco Dey Coval, e uma vez com o aplicativo já instalado no teu smartphone, basta você seguir passo a passo, vai te pedir selfie, vai te pedir de você, vai tirar foto dos teus documentos, tudo só basta você ir passo a passo, que aí, galera, tu vai abrir uma conta, ok? Tu vai abrir uma conta. E nesse caso, para isso, você acaba de abrir a conta, aí você volta no site, aí você tem que ser no site, e clica no site da Dey Coval, Banco Dey Coval, e dentro do próprio site do Banco Dey Coval, é oficial, é legal, não é ilegal, não é trote, não é golpe, não é nada, ok? Dentro do site, você clica lá, cartão de crédito consignado, tem que ser, mas não é consignado de NPS e nem funcionário público, não, tá, galera? É o jeito que o Dey Coval achou, é o jeito deles, que ele achou de estar aprovando cartão de crédito para toda a galera, ok? Então, você vê lá, cartão de crédito consignado, tu clica ali, pedir cartão, ok? Pedir cartão. Não vai pedir teu número de NPS, nada disso, ok? Vai pedir os teus dados, quais são os teus dados, teu CPF, o teu nome completo, o nome da tua mãe, o teu endereço, o teu telefone, o teu e-mail, e coloca mandar. Só que, quando você está ainda fazendo esse formulário, vai te pedir qual é o melhor horário para eles ligarem para você, porque eles vão te ligar para confirmar os dados, tá? Pode fazer umas perguntas, você vai então respondendo conforme eles vão te perguntando. E aí, nesse caso, você vai passar por uma análise de crédito, que poderá levar 48 horas. E o Dey Coval, eles vêem o Boa Vista, ok? Estou falando isso porque eles viram o Boa Vista. O meu, o meu, escolha, eles foram lá visitar o Boa Vista. Não viram nem o SPC, nem o Serasa, e nem o Codes, vieram o Boa Vista. Não sei se vai ser isso para todo mundo, porque eles têm, todos os bancos têm parceria com vários birôs, ok? Tem uns que têm parceria com dois, três birôs. Não me foi falado para mim qual é o SER, qual é o específico, se eles têm só o Boa Vista. No entanto, o meu foi visitar o Boa Vista, e o meu score no Boa Vista está altíssimo, está beirando aos mil. Nesse caso, eu fui aprovado no cartão de crédito Dey Coval, porque eles me ligaram e já tinha aí um cartão pré-aprovado. Eu vou deixar para vocês o Pint, que eu conversei lá com a Daiane. Daiane é a robozinha, a virtual, a atendente virtual deles. E a Daiane, então, mandou para mim qual é o status na época. Quer dizer, eu não sabia que tinha aprovado, que eu tinha que ligar para eles, coisa e tal. E aí, eu preferi, ficou muito mais rápido. Fui no WhatsApp, e no WhatsApp da Daiane, porque eu vou deixar o WhatsApp para vocês, só que não vai adiantar em nada esse WhatsApp, porque você não consegue fazer nada nesse WhatsApp, para não ser saber o status, ok? E aí, eu coloquei lá o status, pedi lá o, digitei conforme a Daiane pediu, e aí, eu mandou o status aprovado. Vou deixar para vocês o Pint bem aqui, tá? O Pint já aprovado. E, então, eu liguei para eles, foi aí quando estava aprovado, eu liguei para eles e falei, olha, fui aprovado, a Daiane falou lá no WhatsApp, assim, 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 não entendi o provado, mas eu quero saber se eu já posso saber o número do cartão e o limite. O número do cartão, o senhor não vai saber, mas a gente já pode falar o limite para o senhor e quando é que poderá chegar uma previsão de chegar. Aí, ele me fala o limite e a previsão de chegada no meu endereço cadastrado. Galera, basta você abrir uma conta, ok? Abra uma conta no Daycoval, não é necessário você movimentar essa conta, assim que você abrir a conta, você vai no site e pede o cartão. E, ou se você quiser pedir direto, pedir direto sem abrir a conta no Daycoval, não tem problema nenhum, você vai no site, digita aí no teu Google aí, inclusive vai deixar o link aqui abaixo desse vídeo, vou deixar o link, ok, galera? Esse link vai te levar direto lá para o site, já na página do cartão. E você, então, vai preencher o formulário e vai esperar o análise de crédito, que, como eu falei, 48 horas, porém, em até 48 horas, eles poderão te ligar, ok? Eles poderão te ligar quase 100% certo eles te ligarem para confirmar alguns dados. Então, assim que eles acabarem de confirmar o dado, com 10, 15 ou até mesmo 20 minutinhos, o dono será consultado lá no Boa Vista. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Cartão de crédito do Daycoval, fui aprovado. Quando chegar, eu vou mostrar para vocês. Eu creio que seja um cartão azulzinho, muito bonitinho. Ah, e outras, sem anuidade, ok? Não tem anuidade nenhuma e ele é da bandeira Mastecar Internacional. Galera, espero ter ajudado aí vocês. Cartão de crédito Daycoval. Muito obrigado e fui!